Fala galera, eu tenho uma super novidade pra vocês, é uma aula de bike, gente, é isso mesmo, uma aula de bike, a gente vai trabalhar com treinamento intervalado pra queimar muita, muita, muita caloria. Você tem bike aí na sua casa, no seu condomínio, até no hotel? Bora fazer aula comigo. Você tem alguma dúvida com relação a regulagem de guidão, de banco? Assiste lá que a gente fez um vídeo super bacana pra você, tá bom? Essa primeira música é aquecimento, tá bom? Vai girando leve, deixa um pouquinho só de carga, girando como eu tô aqui, tá bom? Bem leve é aquecimento ainda. Olha o gráfico da aula, treinamento intervalado. Essa aula imita o ciclismo de rua. Olha o gráfico, é reta, e a gente vai encarar uma subida leve, depois vai aumentar um pouco a subida e recuperação. Alonga o braço lá em cima, e continua girando leve, olha o pedal. Vai na boa, tá bom? Passei no parque, vambora. Solta devagar, solta o ar, alonga lá na frente. Mantenha o giro do pedal, tá bom? Mantenha esse giro que eu tô, só pra alongar. Tá começando a aquecer a musculatura. Vai na boa. Relaxa o ombro, ó, alonga o pescoço, ó. Deixa o ombro lá pra baixo, e alonga. Gira o leve. Isso, pro outro lado. Relaxa esse ombro, sem tensionar, tá? Também quando você gira. Concentra na sua perna, tá bom? Vambora. Solta. Bora. Apoia no guidom. Ó, pegada primeira aqui, ó. Bem do lado, tá bom? Relaxa esse ombro. Mantenha o giro do pedal que a gente tá ainda no aquecimento, tá bom? Sua musculatura tá aquecendo, tá? Mantenha o giro do pedal e vambora. Passeia no parque. Curte o som e vambora. Vai na boa. Vai na boa. Se quiser, aumenta um pouquinho só a velocidade. Só um pouquinho, tá bom? Pega uma reta. Pega uma reta e vai embora, ó. Pega reta e vai embora. O foco dessa aula é totalmente na sua perna. Na coxa, no glúteo, você vai trabalhar muito, muito, muito. Vambora. Leve, pode contrair o abdômen também. E a gente vai trabalhar bastante nessa aula, tá bom? Vambora. Vai na boa. Gira o leve ainda, tá bom? Ó. O ombro. Relaxa o ombro. Vambora. Só apoia no guidão, devagar. E vai girando devagar. Mantenha o giro leve do pedal. Ainda não aumenta a velocidade. Mantenha esse giro que eu tô. Vai devagar. Isso. Vambora. Vambora, galera. Pega reta e vai. Começando a aquecer. Vambora. Agora é velocidade. Agora a gente vai trabalhar a velocidade, tá bom? Aumenta um pouco o seu giro e vai embora. Vambora. Tá bom? Vai ser queimar bastante caloria. Vambora. Vambora. Mantenha o giro que você tava. Quando eu falar vai, vai aumentar, tá bom? Bora. Coloca um pouquinho mais de cara. Bora. Acelera. Escorrega e vai embora. Vai embora. Acelera, acelera, acelera. Vai. Acelera esse pedal aí. Vambora. Velocidade. Ultrapassa. Você vai ultrapassar alguém que tá na tua frente. Vai. Bora, 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 bora. Acelera. Vem. Agora recupera. Volta o giro. Isso. Inspira, vai soltando o ar. Intervalado. No seu máximo e recupera, tá bom? Você vai fritar a gordura. Você vai ver. Você vai ver. Fica aí. Vambora. Vai na boa. Bora. Escorrega e vai. Vambora. Vambora. Dá um pouquinho mais de carga e vai. No seu máximo. Vambora. Vem. Contrai esse abdômen e vai embora. Aumenta o giro do pedal. Vai. Vai. Aê. Recupera. Volta um pouquinho e vai, ó. Vai embora. Vai. Ultrapassa. Você tá ultrapassando alguém. Vai embora. Vai. Mais um pouquinho. Vambora. Aê. Vamos entrar na subida agora. Aperta esse pedal. Aperta aí. Ó. Você vai sentir a resistência do seu pedal. Olha pra mim. Ó. É assim que você vai pedalar agora. Você tá entrando numa subida. Vem. Entra na subida. Você não pode entrar na subida leve. Concorda? Entra na subida. Você vai ter que diminuir o giro do pedal. Ó. Ó. Entra na subida. Empurra e puxa esse pedal. Lembra da musculação leg press? É o que você vai fazer agora. Muita coxa e muito glúteo. Você vai trabalhar. Vambora. Só empurrando. Vai empurrando o pedal. Vai. Empurra esse pedal. Força. Pra desenhar essa coxa. Vai desenhar essa coxa. Vambora. Você tá na subida, ó. Pedala em pé. Apoia lá na frente. Deixa o quadril em cima do banco. Vambora. Empurra. Empurra. Empurra o pedal. Sempre empurrando e puxando. Vambora. Continua subindo. Só subida. Lembra do gráfico? Estamos na subida. Dá um pouquinho de carga. Aumenta mais um pouquinho a resistência do pedal. Vai. Continua subindo. Vambora. Aê. Vai sentar. E vai dar uma recuperada. Alivia. Ó. Se tiver ofegante. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Vambora. Agora nós vamos dar uma recuperada. Se liga. Subida. Tem duas subidas. Agora é só recuperação, tá bom? Aproveita pra beber água. Bebe água. Você precisa se hidratar. Tá bom? Galera, agora, pensa assim. De zero a dez. Como você tá? Aqui tem que tá mais ou menos no cinco. No cinco, seis. De cansaço. Tá bom? Continua girando o teu pedal. Eu tô numa reta. Tá? Passei no parque. Vambora. Vambora. Tenta aumentar um pouco o giro do pedal. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vai embora. Vai embora. Curte o som. Se quiser fechar o olho, é na tua casa. Vambora. Só pedala, ó. Tenta não diminuir o giro do pedal como eu tô fazendo. Me segue. Me segue. Tenta não diminuir a velocidade. Vambora. Segue firme. Vambora. Estamos no final da aula já. Tô indo pro final. Força. Vambora. Segue aí. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Mantenha a velocidade, ó. Como eu tô. Tá bom? Não sai daí. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aumenta um pouquinho a carga, ó. Dá uma beliscada na carga. Vai respirando. Vai soltando o ar. Se embora. Vocês vão ver o que essa aula vai fazer com o teu corpo. Você vai ver. Você vai ver. Muito resultado. Você vai ver. Você vai ver. Ó. Vamos entrar na subida. Começa a apertar. Entra na subida, ó. Entra na subida. Entra na subida. O que você faz? Empurra o pedal. Entra na subida, ó. Agora olha assim. Um pouquinho mais íngreme. Tá bom? Vamos subir já, ó. Em pé. Tá bom? Quadril em cima do banco. Não faça isso aqui, ó. Em cima do banco. Empurrando e puxando o pedal. Tá bom? Bora. Atenera um pouquinho. Bora. Bora. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Fute o som. Uhul. Vem embora. Aperta o abdô. Vem. Agora senta. Senta e mantém a carga. Não mexe. Não mexe na carga. Uhul. Zero, dez. Oito. Vai. Bora. Subidão. Agora que sua coxa vai ficar poderosa. Vamos. Bora. Subidão. Vem. Dá uma acelerada, ó. Uhul. Bora. Vem comigo. Vem. Não me deixa. Vem. Uhul. Mais. Uhul. Empurra. Empurra. Vai. Senta. É uma recuperada, ó. Resalha em pé e recupera. Respira. Ó. Leg preso. Aqui também eu tô empurrando, ó. Acelera, vai. Vai. Bora. Você tá ultrapassando alguém, vai. Ultrapassa na subida. Vai. Bora. Uhul. Bora. Mais um pouquinho. Vambora. Vambora. No corpo. Mais uma subida. Vou emendar. Vou emendar a subida. Vem que é a última. Senta e mantém a carga. Senta e mantém a carga. Se você tiver no 10, 0 a 10. Se tiver no 10, alivia. Recupera um pouquinho. Tá bom? Se não, vambora. Aperta. Eu ainda tô na subida. Subidão. Eu vou voltar. Eu vou voltar todo o percurso. Tá bom? Vou fazer o caminho de volta. Mas só a descida. Tá bom? Vai que é o final. Capricha aí. Vai. Empurra. Uhul. Sobe, vem. Coloca um pouquinho mais de carga. Um pouquinho mais. Aumenta um pouquinho a resistência. Vai. Empurrando e puxando. Força. Força. Vai. Assim, ó. Que nem eu. Transpirando muito. Vambora. Vai. Segura firme aí. Ó. Segura lá embaixo. Tá indo empurrando o pedal. Lembra que você tá na subida. Vai. Só mais um pouquinho. Aguenta firme aí. Vai. Vai. Bora? Vai em cima. Acelera um pouquinho. Respira. Acelera um pouquinho, ó. Olha a música. Bora. Uhul. Bora. Solta o ar. Uhul. Segura. 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 Supera. Pois vai. Supera. E vai do seu máximo pra acabar. Vai. Pois vai. Acelerar. Pra acabar. Bora. Vai. Vai. Trapassa. Bora. Uhul. Vai. Trapassa. Bora. Tá acabando. Vai. Vai, 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 vai. Uhul. Uhul. Bora. Vai, 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 vai. Vai. Tem que manter a caca pra acabar. Vai. Uhul. Termina a subida. Ó. Yes. Uhul. 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 Aê, yes galera, alivia que nós vamos alongar, show galera, missão cumprida, agora só vai alongar, você tem que terminar assim, relaxa, diminui o giro do pedal, diminui a carga, mantém o giro, mantém o giro pra você, lembra a gente tá voltando, na descida, parabéns galera, isso aí, trabalhando muito, 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 muito perna, muito glúteo, abdômen, seu metabolismo, ó, super acelerado, expira, expira, vai soltando o ar, vai recuperando. Se você gostou dessa aula, saiba que ela estará disponível no nosso programa de treinamento de bike, acesse o nosso site, exercicioemcasa.com.br. E aí